Aproximadamente uns 15 dias, houve uma confusão lá no bairro Patronato. Parece que um indivíduo teria colocado o som em alto volume lá, e aí a família acabou, eles acabaram entrando em atrito, parece que houveram até agressões. A polícia militar não foi acionada. Nessa ocasião, um vizinho que já é conhecido da família, amigo antigo da família, ele interviu nessa situação, tentando amenizar, tentando pacificar, e acabou tomando partido de um dos lados. E na data de ontem, esse indivíduo visualizou dois desses envolvidos nessa confusão, aos 15 dias atrás, e aí ele acreditou que esses indivíduos estavam consumindo bebida alcoólica e tudo, e eles estavam conversando. Segundo eles, estariam conversando por conta de uma obra, assuntos referentes a uma obra. E aí ele achou, o autor, no caso da lesão, ele acreditou que esses dois indivíduos estariam conversando, falando mal dele, falando alguma coisa relativa, ofensiva à pessoa dele. Então, ele se apossou de uma arma de fogo e efetou disparos de arma de fogo em direção aos dois, que acabaram atingindo um dos dois indivíduos, dos dois cidadãos que estavam conversando lá nesse local. Logo em seguida, ele embrenhou numa região de mata, não sendo possível ainda ser localizado, esse autor da lesão corporal dos disparos de arma de fogo. A equipe segue em rastreamento, e é importante a gente reforçar mais uma vez, se você tiver alguma informação sobre esse autor, um autor de 26 anos, faça contato com a Polícia Militar, que a gente vai estar verificando essa situação, e vai estar conseguindo efetuar a prisão desse autor dos disparos de arma de fogo, que vieram a lesionar essa vítima. E a gente sempre fala que é importante o acionamento da Polícia Militar, porque, às vezes, naquele momento, se tivesse sido feito o acionamento, a situação teria ficado, de repente, resolvida, não teria ficado esse mal entendido entre as partes, que acabou ocasionando uma situação mais grave, na situação da lesão. E a PM também não chegou a ser acionada, viu, gente, no momento do fato, não, nós fomos acionados no momento em que a vítima deu entrada no hospital, e aí o próprio pessoal do hospital que fez o acionamento da Polícia Militar.